Mano, eu não sei nem como começar isso aqui direito, eu vou ser bem honesto. Oi, mais um videozinho de... Eu basicamente vou testar um bagulho aqui do Bad Wars que eles adicionaram... Faz um tempo já que eles adicionaram, na verdade, só que eu acho que eu nunca joguei esse negócio. Assim, no máximo uma vez, só que eu não entendi nada que tem e fui embora. São os challenges do Bad Wars. Aqui, challenges. Não, na verdade eu já ganhei com esse challenge. Caralho, só adiciono uns critérios e um besta assim pro jogo pra ficar mais desafiado. Se eu ganhar com esse renegade aqui, eu não posso pegar diamante e eu não posso upar nada. Eu ganho o choro de morte do gatinho. E eu vou testar, velho, eu quero jogar alguma outra coisa aqui. Só que não tem nenhum da hora aqui, mano, só tem esses quatro aqui. Ah, eu acho que eu vou fazer esse daqui então, que é o selfish. E eu não posso abrir o meu ender chest, nem o meu baú, eles são locados. E aparentemente eu posso acabar dropando um item aleatório assim pra alguém que eu tô lutando. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo. Eu vou ser legal aqui, eu vou poupar vocês de assistir essa partida. Não foi nada demais, foi uma partida normal de Bad Wars, não influenciou nada. A única coisa é que eu não consegui guardar nada, só que o que eu não queria guardar no meu inventário eu jogava fora. Então, tipo, foi uma partida normal apenas. Só que, tipo, eu ganhei a partida e eu desbloquei outros challenges. E moleque, esse próximo challenge foi muito mais da hora. Então é, de nada. Fique aí com o vídeo. Deu. Nice demais, pô. Consegui completar o desafio. Não teve desafio nenhum, na verdade. Foi a mesma coisa que uma partida normal, não mudou nada. A única diferença é que o meu inventário ficou um lixo, assim. E nem ficou tanto. Que bosta. Deixa eu ver se veio alguma coisa mais da hora aqui. Uh, esse aqui é da hora, mano. Esse daqui, tipo, eu vou ter uma cama em específico que eu preciso quebrar, tá ligado? Eu não posso quebrar nenhuma outra cama. Eu tenho que quebrar a cama que o jogo der pra eu quebrar. Eu tenho que basicamente caçar, assim, um assassino de aluguel, basicamente. Tá. Eu tenho que ir pro amarelo. O amarelo tá depois do aqua, mano. E o duro é que aqui o mapa é grande. Não tem como eu ir pela ilha do lado porque eu não consigo quebrar a cama do cara. Então eu vou ter que basicamente ficar tentando fazer a ponte da ilha dele pra outra com ele tentando me matar. E aqui não é só simplesmente jogar igual um imbecil. Tem que pensar pra jogar. Vou proteger aqui meu mais ou menos. Dei a sorte de ninguém ter ruchado em cima de mim. É. Que sorte, né? Bom, eu não posso quebrar a cama dele, mas eu posso matar ele. Nossa, eu sou muito boa. Olha o que ele tá fazendo, mano. Meu Deus. Olha, olha isso. Olha a situação. Ele não protegeu a cama dele, velho. Nossa, ainda bem que sim. Ai, cara. Ai, que cara otário. Mano, o duro aqui não tem o que fazer, tá ligado? Ele vai ficar respawnando e vai ficar tentando me matar. E se eu ignorar ele, ele vai pra minha cama e me mata, velho. Tipo, eu acho que aqui eu tenho que perder a minha cama, sabe? Que eu tenho que ir pro amarelo. Ali é onde eu preciso ir. Ah, pô, caralho. Eu vou, honestamente, só ignorar ele. Quebra a minha cama. Foda-se, eu não ligo. Só não me segue. Vai pra minha cama e mata logo. É, aqui eu só não tenho muito o que fazer. Tenho que quebrar a minha cama mesmo. Eu tenho que torcer para eu não morrer, velho. Ai, mano. Isso é um problema muito grande. Ele enfiou em distor... Ai, não, azul. Não entrou. Caralho, ele não quebrou a minha cama até agora. Caralho, você tá esperando o quê, filho? Eu deixei aberto pra você vir, cara. Morre, vai. Ó, a cama do amarelo foi quebrada. E aí, mano? Quem que eu quebro agora? Ah, não. Eu tenho que matar o amarelo agora, beleza. Mano, esse ciano é muito pateta, velho. Que cara... Porra, mano. Eu vou te matar porque eu quero kill. Ele tá FK apenas, mano. Não consigo quebrar a cama dele, velho. Ai, amarelo. Calma aí, não. Não vai... Aqui, o amarelo se matou. Ai, meu target agora é o pink. Que beleza. Nem pra ser o ciano, velho. Só fazer o bagulho aqui. Tá, o pink tá do outro lado. Tá, como o pink, ele tá do lado da minha ilha, eu não vou dar a volta. Eu vou só pelo ladinho ali mesmo e é isso aí. O ciano, ele tá FK? Já, já ele quita. Acho que ele quitou, na verdade. Ah, não. Ele tá ali ainda, mas ele tá morrendo, se matando, sei lá. Eu quero completar um target, pelo menos, velho. É muito bom que eu tô só passando pelo lado, assim, uma cama que expostasse e eu não consigo quebrar, velho. O pink tá vindo pra cá, ali. Ou não, é ponte pro meio. Ah, é ponte pro meio. Não era meio, né? O diamante que eu quis dizer. Agora ele tá indo pro meio, de verdade. Preciso só de mais uns broquinhos. Deixa eu ver se eu já compro uma armadura aqui. Parece que... Nossa, olha a cama daquele filho. Olha o target que vem pra mim, mano. Eu vou ser fireballado aqui, tenho certeza. Ah, não. Falou, mano. Ele é level 17, ele não parece ser uma pessoa tão... Ok. Eu não reparei que ele tava sem cama. Agora eu tenho que ir pro I Love You Sophie. Esse I Love You Sophie me parece ser um pouco melhor no jogo, só pelo nick e pela skin. Olha o vermelho ali, ele tá sem cama. Ele tá tentando ir pro azul. Mano, tá todo mundo quebrando os meus targets, velho. Eu queria pelo menos fazer uma, tá ligado? Pro challenge, assim. Eu tô ganhando de bandeja o bagulho. Nossa, se tiver um buraquinho aqui, eu caí bem nele. Vai ser muito triste, mano. Mas não aconteceu. Aí, mano. O Blue Blood foi quebrar. Vai sobrar no fim só o Aqua pra eu quebrar. Porque, tipo, se eu conseguir matar os dois aqui, o bagulho acabou, tá ligado? Aí, mano. Eu quebrei todo mundo. Sobrou só o Aqua que tava do meu lado, velho. Meu Deus, mano. Tá bom, né? Vamos aí. Sobrou eu e ele, o grande guerreiro. Que isso, cara? Que... E eu não consegui quebrar ele também, porque eu tava longe. O cara foi e se matou, mano. Não fiz nada. Não fiz nada. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano.